Diretamente do meu beberib Job lima na safona Alô, Iaga Ele disse, Deus Bota pra gravar, meu filho Vai chamar na pressão, chama, chama na pressão É de rosto, cara Bota no forró, meu filho Você pede o meu amor Mas o que fazer, não sei Então, menina, quando eu conheci Pode ser só confusão Ilusão do coração Mas não sei o que fazer Não sei, não sei Eu sei, se não entendo o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de um outro alguém Você olha pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão Então você diz pra mim Que esse amor É impossível 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 É impossível Chama na pressão Bota, bota, bota na pressão Ele é sonnoate Douras no alvadão É o Jamulinha O moral do Rio de Janeiro Você pede o meu amor Mas o que fazer Não sei Então menina Quando eu conheci Pode ser só confusão Ilusão do coração Mas não sei Mas não sei o que fazer Não sei Não sei Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de um outro alguém Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão Então você diz pra mim Que esse amor É impossível 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 Chama na pessoa Vai Mari Fernandes Vai Mari Sem Fim Essa daqui é pra amanhecer Mari Sem Fim Naquele jeito Porra de raça Chama na safona Ali o Sabe Ali o Sabe MCA Marinho Agora é essa Olha o swing Que tá me amada Mari Fernandes